Fala galera! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Viva Digital. Eu sou o Tom Favre, hoje é dia 28 de julho de 2021, 18 horas e 10 minutos. Vamos dar uma olhada e ver o que aconteceu no mercado das criptomoedas. Espero que vocês tenham ido bem hoje no mercado, tenham tido aí um excelente dia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Mas antes, é claro, se vocês estão chegando agora no nosso canal, eu peço por favor que se inscrevam. Deixe seu comentário, deixe seu like e ajude a compartilhar aí com a família, com os amigos e a fortalecer o nosso mercado de criptomoedas, né? Ajude a nossa comunidade cripto. Bora lá, pessoal! Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Coin Market Cap, total de criptomoedas ativas 11.085 moedas, capital de mercado agora trabalhando acima de 1 trilhão e 500 bilhões, volume nas últimas 24 horas, provavelmente a gente vai ficar ali na casa dos 100 bilhões, né? Até o momento nós estamos com os 96 bilhões de dólares. dominância do Bitcoin está subindo. Ontem nós estávamos ali na faixa dos 47%, hoje 48,5 e a dominância da Ethereum 17,3. Bitcoin neste exato momento trabalhando acima dos 40 mil dólares, subiu bem nos últimos sete dias, 26,5. Nas últimas 24 horas, uma alta aí de quase 5,5. E Ethereum também 18,15, ó, nos últimos sete dias, trabalhando praticamente ali acima dos 2.200 dólares. BNB acima dos 300 dólares, 9,77% nos últimos sete dias, Cardano 11,30, Ripple 26,5 praticamente nos últimos sete dias, Dogecoin 10,39, quase 10,5 nos últimos sete dias, DOT 18% nos últimos sete dias, Uniswap 16,5, Bitcoin Cash quase 20% nos últimos sete dias, Litecoin também quase 20% nos últimos sete dias, mas Litecoin precisa romper aquela região dos 150 dólares que a gente já vem comentando há um bom tempo. Linc quase 30% de alta para Linc, Solana 7,70, Polygon Matic 20,66% nos últimos sete dias, Ethereum Classic 17% de alta, Stellar 18,51 e Theta 35,64. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, gráfico do Bitcoin no par dólar, Bitstamp, gráfico de 4 horas, acionou esse pivôzinho aqui de alta e agora o que nós temos para um gráfico de 4 horas e também para um gráfico diário é essa região aqui importante na casa dos 42, 43 mil dólares, a gente precisa fazer um reteste nessa região antes de termos aí uma possível queda ou um segmento de alta, porque essa região dos 43 mil dólares, se nós observarmos aqui o gráfico diário pessoal, é a região de topo de caixote ou região aqui de lateralização no qual nós estávamos trabalhando ali como regiões de topos, então o mercado vem nessa região próximo à média de 200, bate na média de 200, corrige para o fundo do caixote, para o fundo do retângulo e dois dias atrás a gente ganhou essa região dos 38 mil e 200 dólares e agora a gente precisa retestar esses 42, 43 mil dólares que é a região de resistência. Se o mercado conseguir, olha que interessante no gráfico diário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o oitavo candle, 8 dias seguidos, né, que a gente vem fazendo aí candles compradores, se de fato nós conseguirmos romper essa região dos 42 mil, 43 mil dólares, a gente abre alvos aqui nessa região dos 47, 600, ó, que é essa região de briga aqui de fundos anteriores e depois 52 mil dólares. Então a gente precisa ficar esperto em relação a esse movimento, pessoal. limpando aqui o gráfico para a gente, então se nós conseguirmos romper essa região dos 42, 43, primeiro alvo 47, depois 52 mil dólares, que são regiões aqui de topos e fundos anteriores, ó, fundo anterior, fundo anterior, e aí a gente pode tentar algo mais acima, que seria esse alvo aqui, ó, nos 50 mil, 59 mil dólares ou 60 mil dólares. Mas vamos por partes, pessoal, vamos região por região. Primeiro, precisamos romper os 42 e 43, buscar os 47, depois os 52 e depois os 60 mil dólares ou 59 mil dólares. Essa é a nossa projeção. Vai subir direto? Não, o mercado não faz esse movimento direto, ele vai fazendo zigue-zagues ascendentes, mas nós precisamos romper essas regiões dos 42 e 43, porque é o topo desse caixote. Lembrando que pelo diário nós já estamos trabalhando em sobrecompra, então pode ser que tenhamos aí uma possível correção, deixando um fundo mais alto que o fundo anterior, e aí a gente já tem um topo mais alto que o topo anterior, e aí depois uma nova impulsão para poder buscar essa região dos 47, 48 mil dólares. Esta é a nossa expectativa, pessoal, expectativa. Se o mercado vai fazer esse movimento, são outros 500. Ethereum, pelo gráfico diário, também está fazendo um movimento bem parecido, ó, ativa um pivô aqui na região dos 2.400, abre alvos lá em cima, 2.800 e depois 3.000 dólares, 3.100 dólares. Região de resistência, os 3.000 dólares para Ethereum. Bitcoin Cash, também pelo diário. Tentando romper e ativar um pivô de alta aqui na região dos 550 dólares. Se o mercado conseguir, se os preços conseguirem, né, ultrapassar aqui os 550, 600 dólares, 650, 717 ou 720, e depois 820 dólares. São as nossas projeções, pessoal. Lembrando que a grande maioria pelo diário se encontra em sobrecompra pelo RSI. BNB ativou aqui um pivô nessa região, vamos ver se vai dar continuidade para buscar alvos aqui em 425 dólares, topos anteriores, depois 476, depois 557 ou 560. E topos históricos nos 690. Essa é a nossa expectativa, caso o mercado venha a ter um pump muito forte. Litecoin, como nós tínhamos comentado, Litecoin precisa ganhar essa região dos 150 dólares para poder buscar alvos nos 178, 180, depois 195 ou 200 dólares. Muito importante essa região aqui dos 150 dólares para Litecoin. também estamos em sobrecompra no gráfico diário para Litecoin. Cardano, precisa romper a região aqui de 1,50 para ativar esse pivô, depois buscar alvos em 1,80 ou 1,85 mais ou menos, e depois 2 dólares para Cardano. Ripple, segurando aqui na média de 200 períodos pelo gráfico diário, estamos em sobrecompra também, alvos em 85, 86 centos de dólar, depois 95 ou 1 dólar. Importante ficar esperto. Chilis, retângulo. Chilis está em um retângulo, também está em sobrecompra. Se não romper a região dos 28, 30 centos de dólar, não volta aqui para a região dos 35, 36 centos de dólar. Chilis está bem lateral. Os candles diários, bem, olha, muito pequenos esses candles, bem complicado aqui a vida para Chilis. No meio, praticamente aqui, do retângulo, do caixote. Dogecoin, também fazendo um movimento bem parecido com o Chilis, né? Precisa romper aqui a região dos 29, 30 centavos de dólar para poder buscar aqui 37, 40, depois 43 e 45 centos. Iota. Vou pegar aqui Iota. Pivôs aqui de Iota, pessoal, nessa região dos 93, 95 centos para poder abrir alvos aqui na região de 1,15 e depois 1,30 mais ou menos. 1,29, 1,30. Rompeu aqui 93, 95 centos, abre alvos aqui em cima. 1,15, depois 1,29, 1,30, e depois essa região aqui de topos anteriores, 1,50 ou 1,52. Importante. Iota. BTT, pelo diário, está bem ruim o BTT. Sobre compras. Vamos pegar aqui uma projeção desse pivô praticamente acionado no curto prazo. Então, a gente pega essa amplitude aqui para a gente ver onde o BTT vai abrir alvos para a gente. Então, o BTT abre alvos em 0,0035, depois 0,0039 ou 0,004. É claro, se ganhar essas regiões, vem aqui para cima. 0,0046 ou 0,45 para BTT. Waves, precisa ganhar aqui a região dos 19, 20 dólares para buscar 23, 24 ou 25, depois 26 dólares. Waves. Sobre compra também. Muitas altcoins, assim como o Bitcoin, trabalhando pelo gráfico diário em sobre compra. Link. Link precisa romper essa região aqui de pivôs. 21,50. Mais ou menos, também trabalhando em sobre compra. Então, ativando esse pivô aqui em 21,50. 26,62. 29,77. E depois, 34,88 ou 35 dólares por conta dessas regiões aqui, topos e fundos anteriores para link, pessoal. As nossas projeções são, assim, na grande maioria, para cima. Mas o mercado sempre é soberano, pessoal. Vamos pegar aqui Solana. Solana, ombro, cabeça, ombro invertido. Vamos ver se vai ativar esses pivôs aqui para poder buscar alvos lá para cima. Deixa eu limpar um pouco o que nós temos aqui para Solana. Uma moeda muito bacana, ó. E olha onde abre alvos de figuras em topos anteriores. Vamos ver se consegue romper essa região de retração aqui nos 31, 32 dólares para poder buscar aqui a cabeça do pivô e depois alvos mais acima. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos ver se aciona esse ombro, cabeça, ombro aqui até estar mais bonito num gráfico de 4 horas. Ó, gráfico de 4 horas, ele está um pouquinho melhor, mais bonito. Mas precisa voltar com um candle ou vários candles, né, aqui para cima na região dos 30, 31, 30 dólares, mais ou menos. Ganhar a média de 200 de novo. Está difícil essa média, ó. Ganha a média, perde a média, bate na média, cai. Está bem complicado. Matique, pelo gráfico de 4 horas, Matique, nós temos aqui esse pivô em 1,25. Se conseguir romper essa região de 1,25, ó, no gráfico de 4 horas, estamos trabalhando em sobrevenda. 1,65 e depois 1,89 ou 1,90 para Matique. E vamos dar uma olhada em DOT. DOT, pessoal, não consegue ainda ganhar essa região aqui da média de 200. Se conseguir superar a 200, se conseguir superar a 200, nós temos aqui a cabeça do pivô mais ou menos em 17 dólares, 18 dólares, para poder buscar 22 e depois 25 e 64. Pessoal, muito obrigado a todos, espero que vocês estejam gostando das nossas análises. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Nós estamos com a promoção dos 250 OSDTs. Quando nós completarmos 1.000 inscritos, nós vamos sortear 250 OSDTs. Serão 5 ganhadores e cada ganhador vai levar na carteira 50 OSDTs para fazer o que bem entender com essa grana. Comprar altcoins, comprar satoshis de bitcoins, sacar esse dinheiro para fazer qualquer coisa. Vou deixar na descrição desse vídeo todas as informações sobre o nosso vídeo promocional, nossas redes sociais, nosso canal e grupo aberto no Telegram e também o nosso e-mail para contato. Deixa eu puxar a tela aqui para mim. Um abraço a todos, fiquem com Deus, bom descanso e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Fui, tchau, tchau!